Fala seus ricos! Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as características do CDB promocional, da XP Investimentos e da Ricos. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio, eu sou investidor há mais de 4 anos e eu sou o educador financeiro aqui do Cada Dia Mais Rico. E já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. Sem mais enrolação, esse daqui é um CDB promocional disponibilizado pela XP Investimentos e pela Ricos, que fazem parte de um mesmo grupo. É um CDB rendendo 200% do CDI, que hoje equivale a 23,30% no ano, que é uma rentabilidade realmente muito boa. Esse CDB tem vencimento em 90 dias, então você só pode deixar o dinheiro investido durante 90 dias e ele tem liquidez diária. Então você durante esses 90 dias, caso precise do dinheiro, você pode simplesmente resgatar o seu dinheiro. Só que esse é um CDB promocional, então ele é só para novos clientes que abrirem a conta agora, ou então para clientes inativos. Então se você tem conta na XP Investimentos ou na Ricos e você nunca fez uma TED, uma transferência ali para a corretora, nunca mandou dinheiro, nunca fez investimentos, você é considerado um cliente inativo e você consegue fazer esse investimento. O valor mínimo de investimento é de R$500,00 e o valor máximo que você pode colocar nesse CDB de 200% do CDI é de R$5.000,00. E por mais que ele seja disponibilizado pela XP Investimentos e pela RICO, ele não é um CDB dessas instituições, ele é do Banco XP, que também é uma instituição bem segura. E além de já ter a segurança da própria instituição, nesse CDB você tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos e que te garante até R$250.000,00 por instituição, caso essa instituição venha a falência. E sobre os custos que você terá nesse investimento, não existe nenhum custo para você investir, mas existem algumas cobranças de impostos. E você tem dois impostos, que é o IR e o IOF. O IR é o Imposto de Renda, que segue uma tabela regressiva que vai de 22,5% até 15%. Nesse CDB você vai ter a maior alíquota de Imposto de Renda, já que ele possui um prazo de 90 dias, que seria uma alíquota de Imposto de Renda de 22,5%. Já o IOF é um imposto que incide só nos primeiros 30 dias. Depois disso você não tem mais a cobrança do IOF, ou seja, você é isento dessa cobrança. E até quando vale esse CDB? Bom, basicamente ele é válido até o dia 3 de maio de 2022, 3 de 5 de 2022, só que ele possui um estoque limitado, é uma característica comum de CDBs promocionais, de investimentos promocionais, onde ele tem um prazo limite, só que ele tem um estoque limitado também. Geralmente o estoque acaba antes. E na simulação, deixando o dinheiro investido até o vencimento, quanto que você resgataria se você investisse 500 reais? No caso 500 reais viraria 520,83 reais. Se você investisse 1.000 reais, viraria 1.041,66 reais. E se você investisse o máximo 5.000 reais, viraria 5.208,31 reais. Esses valores já descontam o imposto de renda, então já está calculado ali a alíquota de imposto de renda que vai incidir sobre o seu investimento. E esse cálculo considera a taxa selic atual de 11,75%. Porém, a expectativa é que na próxima reunião do Copom, a taxa selic suba novamente, né? E ela subindo, a sua rentabilidade será efetivamente maior do que esse cálculo que a gente fez aqui. E se você não tem conta na XP e nem na Rico, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para você abrir conta nessas corretoras e poder fazer esses investimentos, caso você queira. E agora eu quero saber a sua opinião, o que você acha desses investimentos, se vale a pena, se tem algum outro investimento que também vale a pena, que seja de uma boa instituição, comenta aqui embaixo que eu tenho certeza que isso vai ajudar quem chegar nesse vídeo. E só esclarecendo, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação e eu não estou recebendo patrocínio de nenhuma dessas corretoras. Eu simplesmente trago esses vídeos porque eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aqui embaixo o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E me segue também lá no Instagram, que lá eu posto conteúdo diariamente e lá eu consigo tirar dúvidas muito mais específicas. E com isso eu vou ficando por aqui, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo.